Mara Nascimento Musa, geralmente a gente bota uma roupinha mais tranquila para o ensaio técnico e você está incrível. O que esperar então da sua roupa oficial no dia do desfile? Pode esperar também uma fantasia incrível, claro, dentro do enredo e do setor da parte que eu vou estar vindo, mas também vai estar incrível. Hoje eu vim naquele clima mais tropicália, mais cajuína, para brincar. E fala para a gente, no samba fala, pede que eu dou, pede que dá. O que você daria para ter o título nas suas mãos hoje? Fala para a gente. Ai gente, eu acho que a gente é muito amor, né? A gente até fala que daria tudo, com certeza, porque a gente se dedica o ano todo, se prepara. Então a gente dá a vida para poder esse título vir para a gente. Então o que a gente pode fazer é se dedicar, é mostrar para quem a gente veio, é mostrar o nosso amor, sambar muito e dar o sangue aí na avenida. Então só vem Carnaval 2024 que estamos prontos, né? Estamos prontos. Manda um beijo para a galera do Samba Conexão. Um beijo galera do Samba Conexão, obrigada pelo carinho, obrigada pela cobertura aqui do nosso ensaio técnico. Obrigado meu amor, valeu.